Salve galera, passando aqui pra avisar, próximo domingo tem o lançamento do single Levante distribuído em todas as plataformas digitais pelo selo alemão Tropical Diáspora Records Faz a pre-save no link da bio, maiores informações na descrição do vídeo Bola pra frente rapá, também tô no veneno né, porque tu tá de baixo que tu vai ser ser pequeno Esse é o tempo rapá, pode recomeça, aprende, perde, ganha, nem tem conversa, nem um pingo de vergonha